Galera, é o seguinte, para ter certeza que vocês vão receber as notificações da live, tem muita gente que não está recebendo, 50% só dos seguidores estão recebendo notificação. Tem que fazer o seguinte, eu vou usar o canal da Lu Auler aqui como exemplo. Está aqui o canal da Lu, vocês vão entrar no meu canal, pode fazer o meu dela também se quiser, eu já fiz. Entra aí, tuttv.darkness. Aqui no botão que você está seguindo, clica nessa setinha do lado e ativa isso aqui. Inscreva-se nas notificações para receber atualizações da atividade desse canal, incluindo quando ele estará ao vivo. Ative essa opção para você ser notificado quando a live estiver on, porque muita gente não está recebendo notificação da live, só metade dos inscritos está recebendo, nem isso. Então já faz isso aí para garantir que você vai ser notificado que a live está on, beleza? É, tá bom. E aí, caralho? Beleza, seus maravilhosos? Como vocês estão? Mais ou menos, mais ou menos. Mano, minha lente queimou, vocês acreditam? Minha lente deu pau, morreu e eu estou usando essa lente aí. Alô? Tô, agora tô, meu Discord estava bugado. Oi! Não, era o meu, não era o seu, não. Era o seu? Eu sei lá, porra. Ai, mãe, a lente queimou, Alain. Que lente? A lente da minha câmera queimou. Caralho, nem sabia que a lente de câmera queimava, mano. Queima, opa. Ah, deu um pau louco aqui, velho. Talvez eu tenha que atualizar o firmware dela. Aí tem que comprar um dock. Puta trampo, velho. Não entendi muito bem como assim a lente queimou, mas... É porque é assim, só um segundo, pronto. Nossa, que louco o boneco novo, velho. Tô vendo aí você... Arranquei minha própria perna, mano, muito louco. Mano, eu arranquei minha perna e toquei um violão com ela. Deixa eu ver as estrenas dele. Olha o diabo. Sucesso, sacana. Que boneco louco, velho. Tem animação que arranca a perna mesmo? É sério? É, ele arrancou a perna aí do nada. É legal esse boneco que você jogou com ele? Eu joguei a primeira partida agora. Foi interessante, mas meus amigos eram meio sem noção, tadinhos. É, não vai mudar muita coisa agora, né? É, então. A skin Febre de Ouro dele é igual a skin do Ribbon 6 novo, da nova Sina. Tem um boneco aqui. Qual que é a Febre de Ouro? É essa daqui que eu tô? É o com capacete. Essa é louca também, mano. Combina mais a capacete do que essa, né? Eu acho. Qual que é essa aí? É a primeira que tem. É o Diablo. É um Oni, esse rosto. É um Oni. O Oni... Você sabe o que é o Oni na cultura oriental? Sim, é um, né? Aí, two, é dois. Two. É One. Two. Two. Three. Beleza. Não. É um... É um demônio japonês, não é algo assim? É. É. Ele é um... Ele é tipo um ogro. É um ogro, é um demônio. Eles que recebem as almas no inferno. Só que assim, ele também... Eles também... Nossa, olha isso, velho. Você quer jogar com o Novo? Não, pode jogar. Depois a gente troca. Então, eles são usados pra proteção nos templos. Eles são colocados nas portas dos templos. Uhum. Pra proteger aquele lugar e... Você tem uma tatuagem de um, não tem? Eu tenho dois Ones tatuados. Então, são two, né? Nossa, deixa aqui. São two. Não é o Ones. É o tio. Hoje vai render isso aqui! Aí, quem fala que live não é cultura, mano? A Lei deu uma aula agora, mano. Né não? É verdade. Eu tô dizendo a verdade, oi. Fala aí, reflexo. Fala danzinho. Fala tarde, mano. Tranquilo, mano. Fala aí, reflexo. Beleza, mano? Cala a boca no BR. Ih, boludo. E no BR, mano? Pensas que sou brazuca, mano? Tá maluco, mano? Argentina, carajo. Eu sou argentino também. Cala a boca no BR. Não tens nem microfone, mano? Queres falar no BR, mano? Ah! Calma, manito. Te amo, mano. Te amo. Manito, te amo. Vamos aganar. O cara mandou uma conta dele tomar. Ele sabe cair direitinho, né? Puta merda! Mano, o que esse cara tá fazendo? Onde você foi, Alê? Eu não sei. Não, eu tô aqui. Eu só vim aqui na cápsula do lado, porque tem cara aí na frente e já tá armado, velho. Eu vou pegar uma arma aqui e tô indo aí. Cara, agora que eu lembrei. Eu perco vida quando uso o bagulho, velho. Quais são as skills do boneco novo? Mano, uma ele fica muito rápido. Fica 30% mais rápido e é imune à slow. Essas coisas. A ult dele é tipo um jump pad do Fortnite, tá ligado? Tipo não, é exatamente um jump pad. Eu tô morrendo. Eu vou colar aí. Que fudeu, mano. Eu vou de balão pra ver o quê. Tem um cara atrás de mim aqui. Tô indo de balão aí, Alan. Sem colete, sem nada. Relaxa, relaxa. Eu matei um aqui. O cara tinha shield. O cara tinha tudo, mano. Boa. Tinha de uma mochila, mano. O cara vai vir atrás de mim no balão? Tá vindo atrás de mim no balão, tá? O cara é inimigo? É. Caiu em cima. Ah, eu preciso de mochila, velho. Ah, colete tem um... Tem um azul aí no corpo de baixo. Desce logo antes que o cara pegue. Esse corpo aqui, aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui, aqui. Tô chegando. Aqui, ó. Tá chegando em mim já. Nossa. Tá morto, morto, morto. Boa. Tem missão leve? Ah, o cara tá luteando. Leve. Tenho, tenho. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Dropei um monte, dropei um monte. Aqui, ó. Esse desgraçado que você tá luteando. Caralho, velho. Caralho, uma mochila dourada deixaram aqui. Boa. Tem coisa aqui pra você. Pega aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vou nem marcar por motivo de... De segurança. De segurança, obviamente. Nossa, mano. Tem cara aqui em cima, eu acho. Foi um aqui. O cara de moinho, uma dourada, velho. Que vida, né? Que vidinha, né? Boa. Que vidinha triste, né? Tô subindo do outro lado aqui. Tá, acho que tava solo esse cara aqui. Não entendi muito bem também. Tá direito? Não, não, não. Nosso braço tá brincando. Tira, você quer ajudar ou deixa o boludo sofrer? Então, falar a verdade, mano. Querer, eu não quero, né? Querer, eu não quero ajudar, né? Tá moindo, Manita. Tá moindo, mano. Fica vivo, mano. Tá moindo porque Brasil ajuda Argentino, mano. Beleza, mano? Que pai da merda isso. Então, dentro da sala, dentro da sala. Nossa, filha, vamos salvar. É tua granada, dentro da sala, dentro da sala. Abre essa porra. Vai abrir, vai abrir agora. Foda fogo. Já foi. Vai ter salva, Manita. Viu, Manito? Brazuca ajuda Argentino, mano. Perfeito, mano. Granada, quem que ajudou? Aqui, 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 ó. Eu preciso de mira, mano. Eu também. Estou recarregando o escudo. Caiu de novo, boludo? Caiu, caiu, caiu. Levantei ele aí, pelo amor de Deus. Atraí, atraí! Ai, caralho. A granada me acertou. Cai, 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 cai. Nossa, eu tenho um Lázaro. Estou me levantando. É. Ai, morri. Eu também, eu também, eu também. Você tá morto? Você tá vivo? Não, morri. Todo mundo morreu! Eu devia ter usado a porra da minha outra arma. Eu tava de Wingman, mas se eu tivesse usado a outra, eu tinha matado o cara. Mas eu entreguei. Ai, eu tocando violão com a minha perna, mano. Não tá aparecendo pra mim, velho. Ah, acho que é client side, então. Mas ele faz sozinho ou você comprou a animação? Ah, eu nem tenho boneco. Não, eu fiz sozinho, mano. Ele tava se tremendo todo e daí o cara, mano, simplesmente arrancou a perna e enfim. Quem que é o Juan Buenas Ondas? Calma lá, Javier Buenas Ondas, Ale. Não é Juan, calma lá. Não, mano. Pediram pra eu perguntar pra você. Javier Buenas Ondas, mano. Quem que é Javier Buenas Ondas? Ah, é um homem. Que que é essa história aí, meu guerreiro? Não, é um homem que, pô, sofreu muito na sua infância, entendeu? É meu personagem, mano. É meu personagem. Ah, do RP? É. Joga de Obtainer e você. O que que ele faz lá? Oi, quem me chamou? Quem que tá falando? Gordones. Ô, Gordones. Marquinhos. Eu fiz a imagem lá que você pediu, quer que eu posto nas redes sociais? Por favor, obrigado, seu maravilhoso. É nóis. Beijo. Beijo. Alô. Eu ia falar, ué, como é que o Gordones entrou no Discord do Alan? Não, é que eu tô no seu Discord. Eu pedi pra ele fazer uma montagem que ficou engraçado. Eu tenho certeza disso. Agora eu fiquei curioso, hein? Vou ter que abrir o Zap aí. Mas é o mesmo cara, velho. Ele caiu. Era isso que eu ia falar. Olá, Marito. De novo, mano. De novo. Cala a boca, filha da puta. Cala a boca. Que isso, cara? Cadê o respeito, mano? Quer cair em algum lugar específico? Mano, o cara é tóxico sem motivo algum, mano. Qualquer lugar, Dale. Ele é, mano. Mano, sem motivo algum, tá ligado? Tipo, a gente não xingou ele em nenhum momento. A gente não falou nada. O cara, tipo... Mano, é bizarro, né? Olha, de novo, Manito. Você? De novo. Vamos salvar sua vida. De novo, Manito. Manito. A gente nem sabe se ele é argentino, né? Você é argentino ou perueno? É perueno que fala, né? É isso mesmo. Chile, Manito. Chile. Chile, Chile. Le, le, le. Aguante, Chile. É o grito de guerra do Chile, filho. Adoro Chile, mano. Steven Chile, dois meses atrás, Manito. Ah, você viu? Agora ele já se tornou uma pessoa do bem, né? O cara já foi convertido ao amor. É isso aí. Isso que a gente tem que fazer é propagar o amor, mano. Pronto. Agora o cara não tá xingando mais a gente. Tranquilidade. Por enquanto, até agora. Tá, eu tenho o meu Z. O meu ult, ele faz bagulhos no chão, né? Então, só ult, você arremessa um bagulho, tipo um pula-pula no chão. Mas não pula tão longe, não, pra ser sincero. É igual os que tinha em volta do mercado? Exatamente, mano. É exatamente esse. Pra criança mesmo, com umas redinhas em volta pra não cair, não bater a cabeça. Caralho, eu usei o quê? O que é o meu que faz? Fico mais rápido. Caralho, enfio uma seringa de adrenalina no coração. É, mano. O cara enfia o bagulho no olho, tá ligado? Vem, cara. Ah, não. É o cara. Faz isso não. Reflex, manito. Te amo, mano. Muito amor, manito. Muito amor, manito. Vamos a ganar. Somos los mejores. Suemos los mejores, mano. Uma parada que eu não entendi. Ele dá uma seringada no coração, perde life e fica mais rápido. Mas ele fica só mais rápido ou ele fica imune aos tiros também? Não, aí também é difícil, né? Ele fica só imune a slow. Então, se você passar no caso, provavelmente do cara, é... Entendi. Porra, o ult, ele faz um bagulho no chão que pula, mano. É um bagulho... Ah, achei meio inútil. Tinha que pular mais alto, na real, pra ser bom. Pula muito rápido. Tinha que dar um jump o suficiente pra você dar uma fuga absurda, velho. Sim, tipo do Fortnite, né, mano? Exatamente. É, igual do Fortnite. É isso aí. Ou então ser o contrário. O pulo ser no Q e o... E a ult ser... A ult ser o bagulho que te deixa imune, mais rápido. Eu acho que ia ser uma boa mesmo, viu? É. Mas aí ela ser um pouco mais forte, né? Ah, o Rafael Steel ali já tá... Meio precoce, viu? Tô voando aí, manito. Para salvar sua vida, mano. É, tem um monte de cara aqui. Eu tô longe pra caralho, mas tô indo. Eu botei um portal. Então, temos... Temos portal. Para entrar no buraco aqui. Tô voante. Os caras tão tudo aqui, mano. Só tem o R9-9. Você abriu o portal? Não, como assim? Deus, eu fui pra trás, velho. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Pronto, pronto. Já foi todo mundo. Falta um, na verdade. Tem um hardlock atrás da gente aqui, pô. Ah, eu entrei no portal que eu já tava aí, mano. É, daí é um problema, né? Ai, tem cara atrás. Beleza. Achei que eu tava com as fases de adrenalina no coração e saí correndo. Foi todo mundo aí. Tem cara aí? Tem cara aí? Tem cara aí? Tem, tem, tem. Tem cara vindo nas costas. Tá morto, tá morto. Mas eu também. Não atravessa a grade, né? Ah, cara aqui! Alê, aqui, aqui, aqui! Comigo, comigo, comigo! Tô morto, morto, morto! Usou o bagulho. Correu. Tranquilo, ninguém ia ficar pra trás. É, mas o cara vai morrer, eu acho. Não é nada, tá matando geral lá. Como é que eu tô me curando, mano? Que eu tô lesionado. Tranquilo. Pronto, tô bem, tô bem. Tô curado, tô curado, tô curado. Olha a escada aí. Tô olhando. Um foi... Reviveram alguém aqui na frente, Alê. Ó, acabaram de cair aqui, acabaram de cair aqui. Mas tem os caras das costas, não esquece disso. Cheguei. Cadê os caras? Aqui. Por aqui. Em algum lugar aqui. Salvou e já caiu aí? Aham, aham. Tão luteando, eu acho. Nossa, que veloz. Tá morto. Ai, eu vou atrás. Caralho, errei todos os tiros no cara, velho. Ah! Ah, velho. Seu safadinho. Peguei, peguei o cara lá em cima, né? O cara tá dando tiro na gente. Mano, eu tô errando todos os tiros, velho. Por incrível que falhe. Ai, ai, tô pulando lá de cima, lá de cima. Ah, eu ouvi o cara, mas eu tô pulando. Ai, pulei pro lado, ao contrário. Esse é o tal do mula. Nossa, que pulinho merda, hein? O cara aqui foi. Mano, esse ultimate aqui, meu amigo. É uma bosta, né? Meu Deus do céu. Esse daqui foi. Eu não sei cadê o amigo deles, não, viu? Pra ser sincero. O coletão. Uh, uh, uh. Ai, pulei, eu medíocre. Que merda, hein? Eu não sei cadê o último, não. Se achar uma carbine aí. Quer o Lázaro? Não. Aqui, aqui, aqui. Dois caras voando. Meu Deus! Dois não tem muito. Sai da porta! Vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Mas quem? Era você, porra! Era eu, era eu. Caralho, Alê. O cara me magoou, mano. Eu fui derretido ali, mano. Eu tive que trancar a porta pra negro e vagabundo não entrar aqui. Ah, daí eu percebi, né? Deu B1, deu B1, deu B1 na granada. Deu B1 também. Só falta um. Foi todo mundo? Não, não, não. Tô rilando meu colete. Zerou? Zerou. Tem cara mirando em mim, tem cara mirando em mim. Deve ter outro squad aqui. Deixa eu pegar os... Só um minutito reflexo. Vamos tentar reviver-te, pero... Tá muito longe. Ai, fiz merda. Tem cara mirando na gente. Provavelmente tem cara lá de onde a gente veio, mano. Sai R99 de longe, na tristeza. Ai, o que eu faço? Vem em mim, Dodd-Ram. Caralho, velho. Tô chegando. Mano, fez barulho de eu acertar o cara, mas eu não tinha acertado? Não entendi. Acertou, mas foi de raspão. Pois é, deve ter sido mesmo. É, eu peguei o bagulho dele, né? Mas, pra gente salvar ele, vamos ter que dar um rolê, hein? Quer ir salvar ele? Não tem aí, não? Aqui não, os caras já usaram, velho. Estamos indo salvar-te, manito. Um minutito, mano. O Alan já percebeu que pra falar espanhol é só botar ito no final das palavras. Espanhol não é muito meu forte, né, mas... Ah, você fala fluente, mano. Tá legal que dá pra fazer uma porrada de portal, né? Como assim? Abre o portal. Aí no meio do portal você escala alguma coisa e aperta o quê? Ah, daí o que acontece? Aí você consegue fazer vários portais. Tem portalzito, mano. Pega o portalzito, reflexo, e venga pegar de vuelta o seu lute, mano. Ó, tem airdrop lá. Caramba, mano, eu mandei um espanhoso, mano. Caralho, eu pensei que eu tava no México, mano. Agora... Agora, eu represento... E olha o sotaque, mano. Eu falei o espanhol do Chile, mas por causa do sotaque parece que é do México. Ah, entendi. Ah, esse cara que ainda é muito bom. Caralho, 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 caralho. Ah, não brinca, velho. Eu só tenho um bagulho que pula. O de trás aí, atrás de você, Alan. Tá morto, tá morto, atrás de você. Ai, caramba. A mina também tá morta. O que eu tô fazendo da minha vida? Não sei. Tá todo mundo morto, todo mundo sem shield. A maior tem esse daí na tua frente. Acho que ele tá com um pouco de dificuldade de acertar os tiros. Pronto, ele tava com um pequeno problema ali. É o lag, né? Oi, cheguei, galera. Ah, você acha aí, mano, um perfurador de crânios aí, viu? Não vou mentir que eu estaria aceitando de muito bom grado, viu? Tá necessitante. Tem cara... Porra, não para de ficar buscando os caras e trazendo pra cá, por favor. Eu roubei um, falta outro aqui comigo. Tá onde, tá onde, tá onde? Foi. O último tá ali, correndo. Cadê? Tô ouvindo o passo, tá aqui. Tá bom. Uh, papai! Nice. Que até a seringa no coração pra cantar. Buena, manito, manito, manito. Buena, manito. Buena, manito. Buena, manito de dia, mano. Você viu? Com amor, tudo ganha. Amor, vai no mundo ganha. Ah, é a passiva dele secura, né? É verdade, a passiva desse cara é se curar com o tempo também, Ali. Ah, ele recupera o HP. Ele vai recuperando a vida, mano. Sem precisar usar nada? Sem usar nada, mano. Sem usar artefatos nenhum, mano. Caralho, o maluco é bravo. Obrigado.